Você monta muito bem e esse cavalo é lindo demais, hein? Você não tem mais o que fazer aqui não? Você fica linda nele. Mais educada, hein? Vocês duas, hein? Eu não entendi porque ela ficou tão braba. Só elogiei o cavalo. Você sabe que ela ama esse alazão. Esperava o quê? Que ela agradecesse de novo, né? O alazão, o cavalo, né? Foi eu que dei, cabeça minha. Foi eu que dei, né? Ela me odeia, né? Ah, Sandra. Pra mim é difícil, viu? Você sabe que eu gosto de ser, mas eu sou pai dela, né? Como homem eu até te entendo. Mulherada pegando no pé. Agora, com as amigas dela, né? Mas você mudou muito. Parece até outra pessoa. Pessoal Bento, você acha que ela topa conhecer essa outra pessoa? Não. Não. Não! Não. Não. Transcrição e Legendas Pedro Negri